Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, irá conversar sobre a bioenergética e a produtividade no trabalho. Quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar esse assunto, pastor Marcos Lins, também educador físico, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra, muito agradecido pela presença. Ok, Junque, de antemão eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu amigo André Americano que lhe fez essa ponte entre você e agradecer a você também pela confiança de nos trazer aqui e falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Maravilha, maravilha. Gratidão. Imagina, nós é que agradecemos. Eu queria aproveitar, pastor, a sua presença aqui e, de forma pedagógica, eu diria, conceituar o conceito da bioenergética. Nós estamos falando exatamente do que e como ela influencia no nosso dia a dia. Junque, a bioenergética não é algo tão antigo, né? Costumo dizer que o pai da bioenergética é William Reich, um médico ucraniano, que nasceu nos meados de 1897, né? Ele faleceu, acho que no ano, se não me falha em memória, de 1957. Ele viu 60 anos aproximadamente. Deixou alguns discípulos, como Alexandre Loi, Gerda Boice, né? E outros mais escritores dessa área. Então, a bioenergética, segundo Reich e Alexandre Loi, ela é uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a se encontrar com o seu próprio corpo. E, a partir daí, tirar o mais alto grau de proveito de vida que há nesse corpo. Eu vou tentar conectar esse seu discurso com aquele famoso ditado chinês, mente sã, corpo sã. É disso que você está falando? Exatamente. Segundo Reich, era impossível uma mente sã no corpo doentio. Que, ao longo de um prazo, essa mente também iria adoecer. Então, Reich acreditava muito que tanto a mente influenciaria o corpo, como que o corpo influenciaria a mente. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, aproveitando, inclusive, que você também é um pastor evangélico. Onde a espiritualidade contribui e como ela contribui para que um sujeito tenha uma mente sã? Olha, na verdade, eu começaria falando do processo de couraça. O que seria uma couraça, tá, Junque? Só para nós termos uma noção. Onde que eu não consigo progredir de forma espiritual? Quando eu travo. Quando eu deixo de compreender o conceito de uma couraça, que ela nasce no Éden, na verdade. Quando o homem peca contra Deus, desobedece a ordem de Deus, a primeira coisa que ele faz é buscar uma forma de se proteger, de se esconder. Ele tece ali uma roupa com folhagem, com folhas, para poder, então, ocultar a sua nudez. Então, eu diria que o processo de couraça acontece exatamente ali. A partir do momento em que eu me encouraço, eu começo a criar situações para estar mais próximo de Deus. Porque religião, ele vem do verbo latim religare, que quer dizer emendar o que foi quebrado. Então, a religião, ela nasce ali no Éden, a partir dessa quebra do espiritual, dessa comunhão que o homem tinha com Deus. Então, a bioenergética, quando você começa a olhar um texto bíblico, alguns textos bíblicos mostram isso para a gente muito forte, muito claro. Quando você pega o caso, por exemplo, do patriarca Jacó, que ele faz ali uma aliança com o Labão, seu sogro, você percebe que ele tem um mecanismo, um acordo que ele faz com o seu sogro, que toda a cria das ovelhas que nascessem listradas, salpicadas e malhadas seria dele. E as lisas seriam do seu sogro. O que que Jacó faz? Ele pega varas, descasca um gomo sim, um gomo não, e coloca nos bebedouros onde as ovelhas iam beber água. E com esse mecanismo, João, que as crias nasciam listradas, salpicadas e malhadas. Labão via que Jacó a plosperava e dizia, agora é hora de inverter isso. Jacó ia e tirava as varas. E as ovelhas passavam da crias lisas. Não foi eu que escrevia a Bíblia, certo? Mas o processo da espiritualidade, ela flui melhor quando eu entendo o conceito de coraça. Se é que você consegue me entender. Sim, e eu queria aproveitar, até que você colocasse o conceito da vaidade, eu queria até entender isso. Ela é também uma forma de coraça, de obstrução do desenvolvimento de uma pessoa? Sim, porque está mesmo assentado, ou está mesmo situado na questão do caráter. A bioenergética, ela estuda cinco tipos de caráteres. O maso, o rígido, o narciso, o esquizóide e o oral. O narciso, nem sempre o narciso será um psicopata. Mas todo psicopata será narciso. E a questão da vaidade, sim, ela vem como um bloqueio para o desenvolvimento dessa espiritualidade. Não tenha dúvida disso. Então, quando a bioenergética trata o indivíduo, eu praticamente não sou um analista bioenergético. Embora eu use parte dessa ferramenta no meu trabalho, eu sou um maçoterapeuta bioenergético. Através do TOC, eu acredito que a mente do indivíduo possa ser alcançada. É um caminho inverso da psicoterapia. Certo? Da psicanálise. Que a pessoa procura alcançar a mente para que o corpo seja são. Só que em 15 anos de atendimento, João, que eu tenho observado que esse caminho inverso também é funcional. Mas como é funcional? Quando eu consigo diluir nódulos. Quando eu consigo quebrar anéis. E possivelmente indicar ao meu paciente que ele abandone as suas coraças. Então, finalizando a sua pergunta aí, a vaidade também vem como uma forma de coraça. Impedindo que o homem se desenvolva melhor a sua estrutura espiritual. Quero aproveitar, seguindo nessa linha, e eu gostaria muito que você traçasse um paralelo aqui, entre a bioenergética e a psicoterapia. Estão próximas, estão distantes, são complementares? Como é que você vê esses dois conceitos? É quase impossível, João, que desassociar. Porque se a psicoterapia tem como ferramenta a psicologia, que tem a intenção de tratar enfermidades como depressão, autoestima, ansiedade, dificuldade em relacionamentos, né? Quando eu trago essa pessoa de encontro ao seu eixo, eu consigo com que ela tenha uma mente mais saudável. Se a psicoterapia trata a saúde mental, eu diria que a proximidade é intrínseca. Uma está ligada à outra. Não tem como você desassociar a psicoterapia da bioenergética. E a bioenergética é um instrumento da psicoterapia no sentido de trazer ao sujeito a cura que ele busca? Então, hoje, nós temos uma gama muito grande de alunos psicólogos fazendo o curso no Ligari. Ligari é um centro de formação de terapeutas, né? De analistas. E onde eu fiz o meu curso, eu fiz ali três cursos de maçoterapia bioenergética. E a gente percebe que a bioenergética, ela é muito procurada pelos psicólogos. Hoje, nós temos, para você ter ideia, médicos com essa visão mais holística, cardiologista principalmente, trata do coração, trata de sentimento. Ele consegue reduzir a pressão arterial do seu paciente, João, que é apenas tocando a supla espinhal. Relaxando essa estrutura de tensão, a ansiedade do paciente cai e automaticamente a pressão arterial também se equaliza. Então, sim, a bioenergética pode ser uma ferramenta muito forte, muito valiosa para a psicoterapia. Quero aproveitar nessa sua fala, você me traz aqui uma conexão muito interessante com o Evangelho, e aproveitando também, como já disse, né? Essa sua formação como pastor evangélico. Quando Jesus falava para expulsar os demônios, ele de alguma forma estava fazendo referência a essas couraças, no sentido de libertar as pessoas das suas próprias travas? Você consegue estabelecer essa relação entre a bioenergética e as ações de Jesus? Olha, não necessariamente as couraças. Por que não vamos aqui colocar demônios como tensões musculares, porque as couraças são uma tensão clônica de um segmento muscular? É como se você, por exemplo, me arremessasse um objeto, esse objeto me gerasse um susto. E para me defender, eu pegaria um objeto também e me protegeria. Uma plancheta, por exemplo. Você me arremessa aí uma faca, um exemplo, e eu levanto uma plancheta para me defender. O susto é tão grande que eu já não consigo descer essa plancheta. Eu tenho a sensação que a qualquer momento eu seria atacado novamente. Então, esse processo de segurar a plancheta continuamente, classificamos como couraça, uma tensão clônica de um músculo. A partir de um certo tempo, essa plancheta será muito mais prejudicial a mim do que aquela faca se tivesse me ferido. Então, quando Jesus fala de demônios, ele fala de demônios. A couraça, na verdade, é essa tensão por conta de emoções que o indivíduo poderá ter sentido até mesmo no ventre materno. Então, é possível um bebê nascer encoraçado? É possível. Depende do histórico da mãe, como ela passou essa gestação, se ela foi abusada, se ela foi agredida, se ela foi desvalorizada. Então, essa criança poderá nascer-se intencionada. Hoje, existem médicos com essa visão holística que, antes que ele corte o cordão umbilical, ele coloca esse bebê, que agora sai da parte interna da mãe, no processo do parto, coloca ele sobre a barriga dessa mãe. Enquanto ele não alcança o contato visual com a mãe, não coloca os lábios no seio da mãe, o cordão não é seccionado. Porque, pensa você, João, que você morando em uma casa há tanto tempo, e, de repente, você é expulso dessa casa. É isso que acontece com a contração uterina. O bebê, ele cresce, o espaço já não comporta mais ele, então existe o processo de expulsão desse ser da sua casa. Então, o parto em si é traumático. Médicos, com essa visão mais bem elaborada, ele vem quebrar. Há quem diga que o desenvolvimento saudável de um indivíduo, ele está ligado aos primeiros 60 segundos quando sai do ventre materno. Eu já vi hoje, eu já vi depoimento de médicos, amigos, que fala que é fantástico. Antigamente, você vai lembrar disso, o bebê nascia, era enrolado em faixas, em coelhos, e só podia a mãe ter contato com ele depois de três dias. Por causa da sensibilidade, hoje o bebê se fortalece no contato. O indivíduo, ele tem três grandes dificuldades. Primeiro, contactar com o local onde está. Segundo, com as pessoas que envolvem ele. E terceiro, o mais grave, consigo mesmo. Então, quando o bebê, ele sai do ventre materno, é colocado sobre o ventre da mãe, não perde calor. Não é tão agressivo. Então, esse indivíduo poderá, sim, ter uma boa desenvoltura no âmbito espiritual, físico, social. Hoje eu tenho crianças de mãe que eu tratei na fase da gravidez, que são crianças maravilhosas. Crianças que têm uma desenvoltura, têm uma facilidade no aprendizado. é fantástico. Eu citaria para você por baixo, lógico, não estou aqui para citar nomes, mas 10, 12 grávidas que eu cuidei ao longo do meu trabalho, que foram, seus filhos hoje são bênçãos na escola, na rua, na interação, eles sabem partilhar o que tem, não são egoístas. Pelo simples fato, na hora do toque, enviaram uma mensagem por ser que estava em desenvolvimento, que aqui fora é tão bom como de estar lá dentro. Maravilha. Pastor, bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência eu quero entender um pouco a relação da bioenergética e o mundo corporativo, as relações de trabalho. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência nós voltamos aqui conversando com o pastor Marcos Lins sobre a bioenergética. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos apresentando aqui o programa Empresários em Destaque desta terça-feira que discute a bioenergética e a produtividade no trabalho. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando essas questões, pastor Marcos Lins. Pastor, no final do primeiro bloco eu pedi para que o senhor fizesse uma relação entre o conceito da bioenergética e o mundo corporativo. Como é que ela pode auxiliar, inclusive na produtividade? Junque, é interessante, é pertinente a tua pergunta que a gente observa muito hoje em dia tanto numa sociedade, numa comunidade, no trabalho. A gente vê essa oscilação de campo energético. Você já conversou com pessoas, por exemplo, que você tem aquele bate-papo com ela e quando ela vai embora você tem a sensação que a levou parte da tua vida embora e você começa a bocejar e você não vê um sofá para deitar, uma poltrona para sentar porque parece que ela desestruturou você. Você está no meio corporativo, Junque. Está no dia a dia, está com o seu cliente, está com o seu paciente, está com a sua mãe, está com o seu pai, porque existe um equilíbrio dessa energia e as pessoas que chegam até você não chegam com maldade de tirar algo, elas chegam com necessidade porque o universo ele rege, é regido por essa energia. Existe uma palavra chamada céu que não é o céu de Deus, que ele é real. Nós temos promessas do Senhor Jesus que um dia iremos morar lá. Creia quem quer crer ou não crer é uma outra coisa, porém, eu tenho o céu como real. Mas quando eu falo para você de céu, eu falo de campo de energia universal. Ela rege aqui agora, entre você, esse ângulo, estamos posicionados, eu já fiz esse comentário com você, mas é muito importante você entender a sua frequência. Você já viu aquele camarada que chega num grupo de pessoas, estão todos desanimados, e de repente ele chega num estado e ele modifica o ambiente. Está todo mundo sorrindo, tal. A energia é muito legal para a produtividade, para a produtividade. Às vezes, quando a pessoa está com uma baixa energia, ela não produz. Você poderia me dizer assim, Marcos, mas o que qualifica a alta e a baixa energia? O nível de tensão. porque quanto maior a tensão eu tenho, menor energia. É engraçado isso. E quanto a menos tensão, mais energia. Você dá para você um exemplo. Você trabalha o dia todo, chega ao final do dia, você quer fazer o seu balanço do que você ganhou, do que você perdeu, o que você gastou, o que você tem que pagar. Mas se você estiver muito cansado, muito tensionado, sua mente não produz. Então, você dá um tempo de descanso, quem sabe uma noite de sono bem recuperadora e de manhã sua mente está mais fresca, está mais tranquila. Isso é para você estudar um artigo, estudar um assunto, relaciona-se só. Ninguém consegue produzir com o corpo tensionado, Junque. Pastor, você traz coisas muito interessantes aqui, eu quero aproveitar uma fala de Jesus para tentar entender um pouco isso. Quando Jesus disse quem é da carne é da carne, quem é do espírito é do espírito, de alguma forma ele estava na sua leitura, no seu entendimento, fazendo essa relação com essa bioenergética no sentido de mostrar que há energias e energias? Sim, podemos considerar que sim, porque, por exemplo, uma pessoa que ela está na carne, ela vai procurar as coisas de satisfação da carne, da matéria, da matéria, dos desejos, das ambições, enfim, está tudo relacionado inveja, ambições, então isso é coisa da carne, que lá em Gálatas, Paulo vai tratar isso como os frutos da carne, como os desejos da carne, e a questão do espírito tem a tendência de buscar aquilo que é mais excelente, aquilo que é mais nobre, poderíamos classificar isso também como energia, embora tenha dificuldade de falar isso dentro do meio evangélico, que o meio evangélico está muito acostumado com Deus, demônio, céu e inferno, às vezes esquecemos um pouco que o homem ele é psíquico, ele é emocional, ele é comportamental, ele é estrutural, né, então, por exemplo, eu vivi parte da minha vida que essa teologia não conseguiu me trazer respostas, foi aonde eu conheci a bioenergética, eu não sei se eu te comentei isso, Junque, mas eu sou portador de duas hernias cervicais, eu tenho uma carta médica que eu iria para a cadeira de rodas se não operasse dentro de seis a um ano, de tão forte que era a compreensão da minha hernia, foi quando eu recebi um convite de uma pessoa para ser modelo para receber uma massagem bioenergética, eu estava com colágio cervical no pescoço, eu tinha tomado plofinide, deu oxagem, estava muito perturbado com a dor, foi onde me surgiu esse convite, me apaixonei por esse universo, e isso, Junque, não mexeu com o meu lado espiritual, ao contrário, Junque, isso fortaleceu a minha vida no altar de Deus, se tornou muito mais real o meu culto, a minha oração, o meu louvor, né, quando eu faço uma oração a Deus hoje, eu não faço, eu faço ela de forma aleatória, eu faço ela de forma objetiva, então a bioenergética me trouxe essa consciência do mundo espiritual, o que é espírito e o que é carne. Eu quero aproveitar dentro desse contexto e eu queria que você estruturasse aqui uma fala para a gente tentar entender um pouquinho esse tripé, que estabelece uma relação entre a bioenergética, a respiração e o metabolismo, como que esses três elementos eles se complementam dentro do sujeito? Poxa, João, você é fantástico, cara. Olha, se eu respiro bem, eu vivo bem. Se eu respiro mal, eu vivo mal. Então, dentro do metabolismo, João, que a gente sabe que a fisiologia ensina para a gente que o oxigênio é o principal combustível da corrente sanguínea. Se eu não respiro, eu não vivo. e tem pessoas que hoje têm dificuldade em respirar, João, que por quê? Elas estão tensionadas. O músculo de aflagma, juntamente com os intercostais que fazem a mecânica da respiração, tem tanta tensão que o sujeito não respira adequadamente. Só para você ter ideia, esses dias eu parei no cenaleiro e olhei do lado e havia uma senhora. As mulheres têm o costume de dirigir um pouquinho em cima do volante, e eu olhei e algo me chamou a atenção naquela senhora. Ela não respirava e aquilo me perturbou. Eu abaixei meu ouvido, bati na buzina, ela olhou do lado, eu fiz assim, ela abaixou o ouvido e falou assim, respira. Ela, obrigado. Então, as pessoas muitas vezes vejam que ela não respira e isso vai fazer com que alguns elementos ele fique preso no nosso corpo. Por exemplo, quando um carro funciona, ele joga para fora o gás carbônico. Quando eu respiro adequadamente, meu corpo ele joga para fora também o gás carbônico. Se eu não respiro, detritos metabólicos são presos nas minhas estruturas celular. A gente chama de próton H+. Digamos que é o efeito negativo de uma queima, uma queima metabólica. Então, respirar, a bioenergética ensina, a partir do momento em que eu toco um segmento muscular, que eu consigo desbloquear ali um anel ou diluir um nódulo, eu consigo dar a esse paciente uma leveza. A energia, ela flui no corpo de malha que está por baixo desse corpo que você enxerga. O indivíduo fica mais leve, fica mais harmonizado consigo mesmo. pastor, uma curiosidade agora, o senhor falando sobre essa questão, é possível compreender o conceito da bioenergética fora do contexto espiritual? Eu digo porque o senhor conversou até agora aqui comigo, sendo também um pastor, mas é possível compreender esse conceito fora desse campo? Sim, sim, nós temos muitos, por exemplo, muitos bioenergéticos que não tem nenhuma relação com a Bíblia e nem com outras manifestações religiosas. totalmente à parte, totalmente à parte. Sim, porque o maior conceito que eu diria aqui da bioenergética é o homem-corpo, razão e emoção. Mas se eu quero qualificar esse processo, se nós somos espírito, corpo e alma, então eu investiria também na questão espiritual. A Bíblia corrobora essa ação. esse movimento da bioenergética. Nós temos vários textos, poderia passar a hora discutindo com você algumas referências bíblicas sobre o que eu estou dizendo para você. Sim. O tempo é limitado e vamos sentar falando aquilo que mais importa. O essencial, né? Exatamente. Mas, vamos deixar um gostinho de quero mais sobre esse assunto. Quem sabe no outro programa a gente volta a falar. Será um grande prazer. Mas é possível, sim, alguém compreender a bioenergética fora do contexto espiritual. Mas com a questão espiritual se torna muito mais rica, muito mais compreensível. E assim, quando a gente olha, por exemplo, esse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, na sua compreensão, a bioenergética se torna ainda mais necessária se nós compararmos com o mundo que nossos avós viveram? Sim. Toda complexidade, a própria tecnologia, a cobrança, o tempo. Eu pergunto pra você, Junque, qual é o tempo que nós temos para cuidar de nós mesmos? Diante das atividades? Quando é que o padre fala assim, poxa vida, eu tenho um corpo. Eu vou te responder quando eu adoeço. Enquanto eu adoeço, meu corpo é apenas um corpo. Mas quando eu adoeço, poxa vida, eu preciso tratar disso. Então hoje, a bioenergética, sim, eu vejo, eu diria no meu conceito que a nossa sociedade ela é encoraçada, Junque. A nossa sociedade precisa de cuidados. Eu, por exemplo, como maçoterapeuta bioenergética, eu recebo uma massagem a cada 15 dias. que eu acredito que o cuidador precisa estar bem para cuidar. E engraçado que quando eu recebo a minha massagem, a minha esposa e meus filhos percebem isso. A gente fica muito mais humano. Eu acho que é uma névoa de tristeza, de peso sobre a humanidade hoje. Passamos uma pandemia, tivemos percas, está muito pesado. Então eu proporcionar a esse indivíduo um caminho mais leve, mais suave, eu não tenho dúvida que a bioenergética ela é extremamente importante nos dias atuais. Bem mais do que na época dos nossos avós. Um caminho absolutamente importante. Não tenha dúvida. Pastor Marcos Lins, queria mais uma vez te agradecer pela presença super importante por transmitir o conhecimento para o meu público e desejaria, quero desejar para o senhor, para a tua família, saúde e paz, que Deus abençoe sempre e continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito. Mais uma vez, muito agradecido. João, que gratidão, cara. Não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão de estar nessa oportunidade falando um pouquinho do meu trabalho. Valeu a pena? muito, muito mesmo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço saúde e paz e Deus abençoe sempre, pastor. Amém, João, que a você também e toda a sua família. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Forte abraço para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto